Quando um beijo ela não pega, pisca o olho ela se nega, faço pose ela não ganha E hoje é o seu dia, e ela acaba em mim, acaba em mim Quando um beijo ela não pega, pisca o olho ela se nega, faço pose ela não ganha E hoje é o seu dia, e ela acaba em mim, acaba em mim